Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% em todas as taxas de trade. Vamos lá. Meus amigos, o presidente da Ucrânia, Zelensky, sancionou nesta quarta-feira uma lei que legaliza o mercado de criptomoedas no país invadido pela Rússia. A nova lei assinada já vale para todo o território ucraniano e cria um marco regulatório para as empresas do setor que atuam na região, como as corretores de criptomoedas, bem como obrigações para que instituições financeiras abram as portas para as empresas desse setor. A partir de agora, as exchanges estrangeiras e ucranianas operarão legalmente e os bancos abrirão contas para as empresas de criptomoedas. É um passo importante para o desenvolvimento do mercado de VA na Ucrânia, diz um tweet do Ministério da Transformação Digital do país. Embora para as criptomoedas não houvesse qualquer tipo de proibição para o uso, o mercado não era regulado até então. A partir da lei implementada, as criptomoedas recebem um status legal na Ucrânia. De acordo com o comunicado oficial do Ministério da Transformação Digital, a lei legaliza o mercado cripto e cria classificações de ativos virtuais, condições para a formação do campo jurídico do mercado e determina os requisitos que os provedores de serviços ligados a criptomoedas devem cumprir para obter um registro no país. A lei também determina que o Banco Nacional da Ucrânia e a Comissão Nacional de Valores Mobiliários ficarão responsáveis pela regulamentação do mercado de criptomoedas, bem como a fiscalização do setor. Esse projeto de lei está em discussão desde o ano passado na Ucrânia. Segundo o CoinDesk, uma primeira versão da lei foi rejeitada pelo presidente Zelensky em setembro de 2021. Após reformulações no texto, o projeto foi aprovado pelo parlamento ucraniano em 17 de fevereiro, uma semana antes da Rússia invadir a Ucrânia e dar início ao conflito entre os dois países. E bom pessoal, a legalização do mercado de criptomoedas era mais do que esperada, principalmente nesse caso onde a Ucrânia tem se valido bastante delas. E isso só demonstra como esse mercado está desempenhando um papel muito importante não só para esse país, e vem passando por diversos conflitos com a Rússia, inclusive de caráter financeiro, visto as várias doações ao país de apoiadores ao redor do mundo em forma de criptomoedas. A comunidade cripto aderiu ao movimento e até já doou mais de 60 milhões em Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas para apoiar o país. Mas vale lembrar pessoal que nós não precisamos da autorização do Estado para usar criptomoedas e não precisamos que sejam regulamentadas, mas a máquina pública sim. Afinal de contas, de que outra forma iriam permanecer no controle?